Quem diria? Já chegamos no último dia desta série de 7 vídeo-aulas. 7 dias consecutivos para você ficar melhor com você. Foi uma semana bacana, intensa e gostosa ao mesmo tempo. Lógico, para quem se dedicou, para quem participou. Bom, você que esteve comigo durante esses dias, quero te agradecer muito pela participação, pela dedicação e a transformação com você. Porque você sabe muito bem o que aconteceu com você lá dentro do seu universo. Você vê que eu não dei nenhuma atividade física, mas eu falei de várias atitudes para se praticar no dia a dia. Foi um trabalho mais mental. E a gente tem essa importância de cuidar da mente. Porque é uma combinação, o corpo e a mente, para que juntos trabalhem em harmonia. Mas em equilíbrio. Porque a gente, no dia a dia, acaba desequilibrando e acaba desencadeando no físico. E a gente acaba sofrendo e paga a conta. Então, eu quero te agradecer muito, mas muito de coração, por esse tempo junto, pelos comentários que recebi. E pela sua dedicação, pelo seu envolvimento, pela sua transformação. Fico muito feliz em ver a sua transformação. Agora é só dar sequência. É combinar atividade física, mexer o corpo. Mexer o corpo não precisa exagerar. Mas mexer o corpo de uma forma gostosa, prazerosa, sem obrigação. Eu já falei várias vezes. Deixe a obrigação de lado. Faça com prazer. É o seu território. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. E precisa ser cuidado com todo carinho, com todo amor. Cuide da mente, da sua mente, para que você também fique leve dos pensamentos, as emoções, os sentimentos. E esta semana da Atitude Positiva, hoje é a última aula. E quero te agradecer e parabenizar por ter entendido e ter participado e colheu os resultados positivos e construtivos. E daqui pra frente, é só replicar, é só colocar no dia a dia. Você vai, à medida que você vai se condicionando, você vai se fortalecendo, você fica melhor com você. E você passa o dia bem legal. Como você está em suas mãos, não está nas mãos de ninguém, a sua vida. Então, quero de novo te agradecer. Me despeço aqui e agora vamos continuar praticando juntos. Transforme o seu dia, transforme a sua vida, transforme o mundo, a sua volta. Só depende de você, de mais ninguém. E eu tenho certeza que você entendeu a mensagem, colocou em prática e daqui pra frente vai ficar melhor com você a cada um dia. Eu tenho certeza absoluta de quem participou. Te vejo aí, na sequência dos vídeos e vamos continuar praticando juntos. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.